Eurico, você quando garoto jogava pelada, era peladeiro? Eu acho que eu conheci muito pouca gente da minha época que não fosse peladeiro. Que existe uma coisa, existe a pelada e a pelada organizada. Acho que todos participaram de pelada e alguns tiveram o privilégio de participar de pelada organizada. O que é a pelada organizada? A pelada organizada é aquela que se disputa, que de repente se reúne, tem um grupo. Aqui não é time, é time de pelada. Na verdade, o time de pelada é numa competição. E você jogava em que lugar? Descalço, paralelipípedo? No que desse. Quando era no paralelipípedo, jogar descalço não tinha chance. Mas quando se jogava na terra seca, dava pra jogar descalço. E no futebol, quem é o seu futebol, quando você era garoto, quem era o ídolo, uma pessoa que você se espelhava, jogador de futebol? Eu sou de uma época que, pelo fato de eu ser vascaíno, que o cara que a gente, e como eu tive oportunidade de vê-lo de perto, ele ia muito, eu morava na Urca e ele ia à praia, na praia da Urca foi o Ademir, Ademir Marcos de Menezes. Ele ia à praia das folgas, ele ia à praia ali na Urca. Eu acho que ele não sabia nadar, ele só podia ir nessa praia. Agora, amigo, você era em que posição que você jogava? Desculpa, você como mestre, você como mestre peladeiro, eu já tive a oportunidade de ler muitas coisas boas tuas a respeito de pelada, pelada não tem posição, eu só não jogava no gol, porque, às vezes, como eu era o cara que tinha poder sobre a bola, eu jogava na posição que eu quisesse jogar, menos no gol, e no gol empurrava o na pelada sempre aquele, que era o mais fraco. Às vezes, nem era o mais fraco, era o que dependia mais. E você, quando era pequeno, já tinha um time de pelada, tinha o Vasquinho, jogava em uma modificação? Não, a gente fazia, quando eu reunia o pessoal, uma hora era pelada com o pessoal da escola, outra hora era pelada com o pessoal da rua. Eu morava na Urca, eu morava na Urca, mas a gente jogava mesmo, era ali na Praia Vermelha, ia jogar pelada ali na Praia Vermelha, nos campinhos ali da Praia Vermelha, perto da antiga faculdade, não, perto da antiga faculdade de medicina que tinha ali, o departamento que ainda tem até hoje, o departamento mineral, tinha umas pracinhas ali, que era a Praça da Pelada. Obrigado.